Você gostaria de ser tratada desse jeito? Eu te dou outra, Daco te dou outra, Daco te dou outra. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota, você é uma idiota, você é uma ignorante, você é uma ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda! Mas o que é isso? O que é isso aqui? Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como Bolsonaro trata? Você é uma idiota, vagabunda, você é ignorante, chora agora, chora agora.